E o surubim de 50 quilos? Essa aqui ela não aguenta não. Só no anzolo que pega esse surubim grande assim. Com arpão? Nada, com anzolo nada. Na linhada mesmo? É, no caçador. Bom demais então. Tecendo a tarrafa aí. Já tem quantos dias que o senhor está mexendo com essa? Essa aqui eu não teço ela. Essa lá de alguma hora que eu... Essa não é direto não, só enroro vendo. É, enroro vendo mesmo. Está pequeno ainda. Tem que fazer outro tamanho desse aqui. Depois faz o sábio. Fica pronto. Mas depois a gente faz um do início. Dá até para ensinar o povo que assiste aí o canal. Como é que faz uma tarrafa do zero. É. Né? É. Agora o senhor explica para nós aí. Aqui tem a agulha. Essa aí mostra aí. A agulha, né? Aqui a agulha. Essa aqui é a tabuleta. Teste um pouco. Aqui está enchendo. Aí. Aí aqui testa um pouco. Por solta. Aí torna a começar. É quantos pedaços? Eles falam aí quantas malhas dessas no caos, né? Aqui passa duas malhas mortas. Passa duas malhas mortas. Depois passa a crescença aqui, ó. Aí, ó. Aqui passando essa aqui. A outra que vem já é passando a crescença. A rede não tem crescença. Agora a tarrafa já tem crescença. Aí já. Já testa. Já vai fazendo as crescencinhas. E aí ela vai abrindo. Até. Fica. Embaixo. Largona. E riba fina. Então é isso aí. Um abraço. Falou. E tchau, tchau.